E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, mano, primeiramente, queria desejar aí um Feliz Natal pra todo mundo. Eu espero que o ano de vocês tenha sido muito bom e que 2019 seja melhor ainda, beleza? Quero agradecer a todo mundo aí que tá sempre acompanhando o canal, todo mundo que compartilha, todo mundo que dá like ou que só acompanha mesmo, sem falar nada. Gente, muito obrigado, de verdade. Esse ano foi muito foda, graças a vocês. Eu fiquei muito feliz com o resultado do canal e ano que vem vai ser melhor ainda, né? Espero que vocês estejam comendo aí muito peruzinho de Natal, né? Um peruzinho gostosinho. Cara, ontem eu comi um peru que, meu amigo, que peru delicioso, velho. Tava muito bom, velho. Tava muito bom mesmo. E independente aí da sua crença, né? Não sei o que você acredita. Um Feliz Natal pra você, cara. Se você é cristão, ateu, agnóstico ou sei lá o quê, um Feliz Natal aí, beleza? Independente. Até se você acredita no Papai Noel, um Feliz Natal pra você. Então, mans, o vídeo de hoje a gente vai estar jogando com essa bagacinha aqui, passando muita raiva. Porque, né? Vai ser o meu presentinho de Natal pra os caras da partida, pô. Tá embrulhado, tudo mais, né? Então, vamos ver o que a gente consegue fazer com essa bagaça. Enquanto isso, a gente vai conversando aí e tal, de leves. Essa partida aqui, eu já tô todo cagado, velho. Eu tô 3 barra 8, mano. Como assim? Olha, tá cheio de arame aqui, velho. Meu Deus, os caras querem bloquear nós tudo aqui, cara. Olha, se eu sair aqui, eu vou morrer, mano. O que que eu disse? Mano, o cara me levou de brinde, velho. Olha, ele nem fez nada, me levou de brinde. Gente, eu consegui liberar aí aquela função de membro, saca? Essa função de membro, eu já tinha há muito tempo. Já tinha alguns membros aí. Só que era mó difícil de achar, saca? Você tinha que ir no YouTube Game, essas paradas assim. E aí, agora vai aparecer lá no canal principal mesmo. Então, assim... Quem quiser dar aquela força, virar membro lá, eu vou organizar essa parada muito bem. Agora, no começo, vai ser mais um lance de salve mesmo. E de informação antecipada. Tipo assim, tem como eu fazer postagem só pra membro, entendeu? Então, às vezes, eu vou postar lá assim... Ah, qual vídeo que vocês querem? Esse ou esse? Entendeu? E aí, os membros vão escolher as paradas. E também, os membros, todo vídeo que tiver membro novo, eles vão tomar um salve, assim, bem no meio da tela mesmo, saca? E isso é só o começo. Daqui uns meses, ano que vem, eu vou implementar umas paradas mais massas. Vai ter uns sorteios aí, só com os membros, beleza? Um sorteio de umas paradas bem loucas, que vocês vão curtir pra caramba, velho. Toma! Não vai pegar, não. Não vai pegar. É. Mano, então quem quiser dar aquela moral aí, vocês já sabem. Clica lá em ser membro. Eu acho que é sete ou oito reais, alguma coisa assim, por mês. Parece muito, mas na real não é, velho. Porque sete reais por mês, meu amigo. Sete reais eu gasto sem nem ver, mano. Eu vou ali na padaria e gasto, assim, ó. Compro umas balinhas. Gastei sete reais. Mas, então, tem outras paradas também. Tem os íconezinhos dos membros, certo? Nossa, eu fiquei muito negativo. Meu Deus do céu. 4 barra 16. Tem os íconezinhos, né, que eu tava falando. Que é tipo assim, os membros do canal há mais tempo, entendeu? Aí eu escolhi umas coreszinhas lá, ficou muito da hora. Que é tipo assim, quando comentem em live essas paradas. Acho que vídeo também tem. Não tenho certeza se em vídeo tem. Acho que tem também, o íconezinho. Aí o que acontece? Os membros há mais tempo, eles são tipo o level mais alto, saca? Aí a cor do ícone deles é diferente. Então, eu fui fazendo as cores lá. E aí o último ícone é tipo gold, saca? Fica um passarinho gold, assim, no negócio. Acho que é dois anos aí, membro. Mano, pensa. Dois anos, membro do canal. Aí merece o gold, né? Merece o membro gold. Mas ficou muito da hora esse negócio. Nossa, uma outra parada que eu vou fazer também vão ser uns emojis. Tipo assim, a gente vai decidir ainda. Com os membros, quais que vão ser os emojis que eu vou fazer, né? Mas tipo assim... Venha, safada. Venha. Venha, safado! Venha você também, safado! Ah, é. Tipo assim, eu vou esperar dar mais membros um pouco. Aí eu vou fazer tipo assim... Tipo enquete mesmo, saca? Pra perguntar qual... Olha, o cara me levou, mano. Pra perguntar qual emoji vocês querem lá no chat, beleza? Sei lá. Ah, quero o pinguim do... O pinguizinho lá que tá sendo meme agora, né? Pinguim do Madagascar. Aí eu faço um emoji do pinguim do Madagascar, entendeu? Então assim... Vocês vão vendo aí. E aí... A gente vai mexendo com essas paradas aí. Mas vai ser muito da hora isso, cara. Vai ser muito foda, véi. Cansa de camperar não, James? Então assim... É, vai. Dá essa força aí pra mim, véi. Vai ser da hora. Vocês vão receber coisa antes. Informação antecipada. Essas paradas, tudo. Vai ter uns negócios maneiros aí, véi. Nossa, eu tô perdidinho, cara. Eu não sei cadê os bichos. Mas e aí? Como é que tá sendo o Natalzinho de vocês? O que vocês fizeram até agora? Eu comi pra caralho. Ah! Tomei muitas bebidas alcoólicas. Foi da hora. Agora vai ter mais festança aí, né? Durante o dia. Eu não sei o que vai rolar aí, não. Mas foi louco já, véi. Presente que é bom nada, né? Porque 22 anos na cara ganhando presentinho de Natal. É... É... Fica feio, né? Fica feio, né? Mas eu queria. Quem quiser me dar presente de Natal aí, pode me dar, mano. Quer me enviar R$2 aí pelo correio? Tô zoando. Mas é sério, gente. Me dê presente de Natal. Você pode ser um membro. Pode ser o presente de Natal que você pode me dar, cara. Vai ser uma delícia. Ah! Eu esqueci de falar outra coisa também, hein? Galera. Eu tô... Eu tô começando a fazer live lá na Twitch. Beleza? Vou começar a fazer live lá na Twitch. Eu não sei como que vai ficar a agenda ainda. Tipo assim... Eu não vou ter uns dias fixos pra fazer. Então, por isso vocês têm que se inscrever lá no canal da Twitch. Você tem que virar... Como é que é que faz lá? Eu não sei o nome. Seguidor? Sei lá. Eu sei que vocês têm que... Vocês têm que seguir lá essa bagaça, véi. Porque aí o que acontece? Vocês vão receber toda vez que eu fizer live. Entendeu? Vocês recebem o aviso. E a Twitch, como é uma plataforma muito incrível, você realmente recebe o aviso. Quando você é inscrito no canal, você não recebe três dias depois. Então, assim... Vai ser massa. Vai ser massa. Vamos tentar chegar aí 500 inscritos lá. Eu não sei se é inscritos mesmo, né? Mas vamos tentar chegar aí 500. Acho que eu tô com cento e poucos. Cento e poucas pessoinhas. E, cara, eu vou começar a fazer live... Tipo assim, a minha ideia é fazer uma hora por dia, certo? Porque, realmente, eu não tenho mais tempo do que isso pra fazer. Mas, assim... Cara, eu curto muito fazer live. É muito bom. Muito, muito bom mesmo. Eu pirei que eu consegui ficar positivo nessa partida, véi. Eu tô 16 barra 9. Putz, cara. E aí, gente, eu vou fazer live de jogos variados, saca? Não vai ser só COD, não. Vai ser tudo quanto é tipo de coisa eu vou estar fazendo live lá. Então, eu espero que vocês gostem aí dessas paradas novas. Eu tô achando muito da hora isso. Todas essas coisas novas, vai. Tem mais coisa nova vindo aí. Coisas que vocês não estão ligados. E é isso aí, véi. Esse ano aí... Véi, ô. Ano de 2019 vai ser meu ano, cara. Nossa, eu vou fazer tanta coisa. Vou fazer muita coisa. Tanto no canal quanto em outras partes da vida também, né? Mas, véi, é isso aí. Eu tô empolgadão pra 2019. Vai ser foda. Vamos entrar na janela. Estilo Homem-Aranha. Cadê os caras? Sumiuro, tudo. Acabou. 18 barra 9, mano. Foi louco, foi louco, foi louco, foi louco. Gente, é isso aí. Era só um videozinho rápido mesmo. Uma conversinha e tal. Comentem pra mim como tá sendo o Natal de vocês. O que vocês estão comendo. E é nóis, mano. Valeu, falou. E... Ho, ho, ho. Feliz Natal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.